Maria Margarida vivia com o marido viciado em jogo e era ela e os filhos que pagavam a conta da falta de sorte Separar do marido? Ela até pensou nisso, mas não pôde fazer A família impediu que eu separasse dele A minha mãe disse pra mim, eu não admito separação na família, caso eu tenho que viver Não importa como, eu tenho que viver Então foi viver Foram dez anos de sofrimento, até que numa noite o marido dela chegou em casa depois de ter perdido muito no jogo de cartas Foi o suficiente pra que ele jogasse querosene sobre a esposa e atiasse fogo Ficou três meses internada com queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus Quando recuperou as forças, tomou a decisão Saiu de casa com os filhos e a roupa do corpo Não deu um tempo, eu falei mais de dez anos na favela Eu fui lá que encontrei paz Para a dona Maria Margarida, conseguir um emprego sempre foi muito difícil As pessoas rejeitam a aparência dela Agora o que eu quero mesmo é resgatar a minha autoestima e a confiança e o respeito das pessoas comigo Que as pessoas não me vejam como uma coisa, eu vejo como um ser humano É isso que eu quero Que eu também sou gente Quando eu fico vendo essas histórias O marido dela meteu fogo nela com querosene Ele não foi preso Ele não foi pra cadeia E ela se quisesse Se quis, ainda teve que buscar as coisas de volta na casa Mesmo deixando marcas nela Que possivelmente jamais vai conseguir tirar Mas a pior marca Que ele deixou não foram as queimaduras A pior marca Foi ter tirado dela a autoestima Essa é uma marca terrível O sonho dela É ter uma máquina de fralda para poder melhorar É isso Vai ó, máquina de fralda A senhora O que você precisaria para você não ir dar na rosa? Um computador Deixa eu falar Aceda Aceda Mas se ela quiser fazer pão também Também vai ter jeito Então vem lá Pode trazer aqui O gelado também O barulho também É um dos produtores do programa Um dos diretores do programa Matinho Nós recebemos uma ligação Do senhor Marcelo Zabanê Que é diretor administrativo Do Hospital da Cruz Vermelha Brasileira Que é o hospital de defeitos da face Então a dona Maria Margarida Vai sair aqui do programa agora E vai direto para o hospital Passar por uma consulta Para uma avaliação Para cirurgia plástica Que é para devolver A autoestima Para ela se assinar Só a cena quiser Está tudo arrumado Bom A dona Maria Margarida Foi ao hospital E vamos ver como foi Vai lá Assim que saiu do programa Nós levamos Dona Maria Margarida Para o hospital Da Cruz Vermelha Brasileira Conhecido como Hospital dos Defeitos da Face Aqui ela foi recebida Pelos médicos da equipe De um dos maiores especialistas Do Brasil Em sequelas de queimaduras O doutor Luiz Felipe Molina Presidente da Regional Paulista Da Sociedade Brasileira de Queimados Após uma avaliação criteriosa Doutor Molina explicou O que mais incomodava Dona Maria Margarida A maior limitação dela Se reside na dificuldade Que existe no primeiro dedo da mão É uma sequela que No dia a dia Para pessoas que usam a mão No seu trabalho Vão ter limitação Vai incomodar Vai dificultar Vai diminuir a força E a melhor parte da história É que as mãos de Dona Maria Margarida Podem ser corrigidas Com um procedimento cirúrgico Relativamente simples Nós conseguimos ter uma melhora Bastante significativa Da função Tanto do primeiro dedo Da mão direita Quanto da esquerda Na saída do hospital De volta para casa Dona Margarida Já trazia um sorriso De quem tinha acabado De reencontrar A autoestima perdida Estou muito feliz Com tudo isso É isso que eu posso dizer Primeiro eu gostaria De agradecer em primeiro lugar A Deus Por eu estar aqui Por eu estar viva Tá aí Dona Maria Margarida Vamos tocar a vida A gente vai cuidando aí E olha Muito obrigado ao pessoal Do hospital da Fácil Esse hospital É fantástico É uma coisa É impressionante Como ajuda a gente E o que tem Né Dora Cadê a Dora Dora trabalha com a minha mãe Né Dora O que tem de mulher Que apanha de marido Né Dora O que tem de mulher Que sofre Cadê a marida E tem que Às vezes Tem que tomar uma decisão Né Às vezes O marido é violento Tem que tomar uma decisão Hoje existem leis Que protegem a mulher Lei Maria da Penha Delegacia da mulher Protegem a mulher E a mulher O grande problema da mulher É que ela sai de casa Perde os direitos E não tem E não tem Quem recorrer Agora não Agora você procura Uma delegacia da mulher E Você vai Alguém vai cuidar de você lá Você não pode Continuar sofrendo Nenhum homem tem direito De escravizar a mulher Esse tempo já passou Né Vamos pro telefone Vamos pro telefone Vamos lá